Olá pessoal nós vamos fazer hoje uma sobremesa maravilhosa que é na época de Natal que se chama o figo em calda ou compota de figo então nós vamos fazer vamos mostrar aqui a Maria tá me ajudando a filmar e ela vai mostrar que os figos já estão prontos isso pode virar o figo já tá pronto ele foi cozido foi descascado foi tirado né tem uns três pode zinhos 50 50 e 50 então aqui está pronto já ele foi colhido prestem atenção que ele tem que tá deixa eu mostrar para vocês ele tem que estar verdinho dentro assim daí fica bom ele não pode estar vermelhinho dele já tá passado para ser uma ótima sobremesa tá bom então nós temos aqui três potes de 50 figos já cozidos prontinho para ir em calda então Maria vai me acompanhar aqui pode vir Maria e aqui eu já fiz antes coloquei a água pode virar mais Maria isso e açúcar aqui a calda ela deve ficar grossinha ela já está mais de uma hora já fervendo então agora eu vou botar o figo para ferver mais uma hora aqui junto olha vem então a calda a calda do figo tem que vir antes e eu vou despejar o figo agora a Maria vai me ajudar vou pegar aqui vou pegar três potes dois agora eu vou despejar lá minha cá isso vou despejar um pronto vou despejar dois pronto e o terceiro né então agora vou deixar ver mais uma hora e meia para ele ficar bem gostoso olha o figo agora tá na calda vou deixar ele fervendo por mais uma hora e meia até ele ficar bem grossinho ó então depois nós vamos provar esse essa sobremesa maravilhosa que é na época de natal o doce de figo sobremesa de figo então tá tudo aqui vai ferver então logo mais a gente vai servir para ver como é que ficou tá logo mais Oi nós estamos de volta agora quase pronta a nossa sobremesa de figo aquela maravilhosa nossa sobremesa sobremesa para o natal e agora tá fervendo por mais de duas horas e nós vamos ver o que ela tá quase olha veja bem ó tá bem grossinha a calda ela tá quase nós vamos desligar para ver olha que coisa maravilhosa aqui então depois de duas horas e meia nós vamos agora e chegamos no momento final da nossa sobremesa e ela ficou maravilhosa sobremesa de figo para o natal depois de ter fervido mais de duas horas nós chegamos ao nosso resultado final olha como ficou lindo maravilhoso nossa ela é olha que prato olha e ela ficou todo toda bonita então vou experimentar um ou dois aqui só para gente fazer um teste como ficou um pegar uma calda e vamos provar aqui vai ainda né Maria um um creme de leite vai em cima para quebrar um pouco doce e eu fico muito ó fantástico fica bem docinho muito gostoso então tá aí pessoal nós fizemos hoje um doce de figo saboroso para a gente provar uma bela sobremesa para o natal se você gostou do nosso vídeo de fazer um beijo aí se inscreva no nosso canal e ative as notificações abraço até um novo vídeo E aí E aí